Música 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 É qualquer que é eu podi informar a rede QSL 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 eu vou lá dar uma olhada no indivíduo armado Vamos aguardar a chegada dos senhores no QTH. Positivo. E o próximo aqui do QTH, praia? PSL? PSL. Tô já no visual da viatura. PSL. Eu vi o melhor dos seus perfeitos por aqui, ta com uma moto. O helicóptero... eu não tô achando suspeito por aqui... Tem característica aí do mesmo? Não tem nada. Ele tá marcando aqui, mas não acho. Vou dar uma olhada aqui. Vou dar um sobrevoo aí. É, nos telhados não tem nada não, QSL. Nada nos telhados, hein? É new. Nas escadas, acho que é new. Passar pro Pong é trote, então. Positivo. Dá mais uma olhada no teto, hein? Positivo. Aqui já é o teto da ADP, aqui, ó. Estranho mesmo isso aqui, a Rio sair bem perto da ADP. Passar pro Pong é acredito que seja trote. Pong é 043 aí, forma. Aí, chegando no QTH aí, com apoio aéreo, não encontramos nada de suspeito armado. É, tô com um roubo em andamento, que é sério, não guardando no QTH. É bem aí próximo dos senhores, pode pegar essa rua reta aí, ó. Positivo. Essa rua aí que pega da praia, só que no outro sentido aí, ó. Deixa eu ver, tô sem visual. Ó, um indivíduo, uma mulher. Tá correndo a pé aqui, é sério. Vai dar de frente aí com a viatura, se você pegar no outro sentido aí, ó. A viatura tá em terra aqui. Santa barbeiragem aérea. Achou? Tá aqui, ó, tá aqui, ó. Nessa rua aqui, ó. Desce aqui e vira aqui, ó. Você vai pegar lá de frente. É, tá de jaqueta aí, que é sério. Ele tá no meio da rua parada. Vou dar um X no outro indivíduo. Não achei a mulher ainda. Tá no meio da rua parada. Achei a mulher. Achei a mulher. Tá armada. Cautela aí. Eu vou ir lá no outro indivíduo. Quer um apoio aí? Positivo, porque é uma área de muitos prédios e não tem como descer o helicóptero. Quer ser, tô aguardando o Samu chegar aqui, já recolhe a arma. Vou dar um apoio aí, já. Correndo a pé, correndo a pé. Tá próximo ao ponto de ônibus. Parece ser uma mulher também aqui de cima. Tá de jaqueta roxa. De casa, manga branca. A equipe de patrulhamento terrestre tá aí. Tá aí, ó. Pode... Ah, com a viatura fica difícil pra virar ali. Tá aqui, ó. Quer ver? Foi dado a volta aí, lá por baixo. Ela tá aqui em cima, aqui, ó. Aí, aí mesmo. Aí, ó, na escada aí, ó. Aí, aí mesmo. Aí, ó. Essa aqui correndo, ó? Não, aqui, embaixo do helicóptero. Essa de roxa aqui? Positivo. Vai, senhora, larga a arma. Tá armado, hein? Tá abordado, tá abordado. Positivo. Ó, tô com um distúrbio em larga escala aí, que é certo. Não achei flagrante, não achei nada. Não achei flagrante. Não achei nada. Tô com um distúrbio em larga escala. Tô com um distúrbio em larga escala. Tô só aguardando o QTH. Na ponte, que é sério? Na ponte, que é sério? Na ponte. Na ponte. Rodovia. Vários indivíduos armados. 0,4,3 que tem aí, hein? Aí, ó. Aí mesmo. Aí, ó. Aí mesmo. Nossa. Sabe que a minha chegada é assim, né? Beleza, acho que você matou... Você confirmou que tava armado? Acho que você matou que tava armada. Pode derrubar aí, que eu acho que é petista esse povo aí. É petista? Pera aí, então. Tem algum PMDBista aqui também? Deu um strike aqui e foi foda. Vamos fazer protesto pra outro canto. Estão descendo. Boa, Steven. Boa, Steven. Isso aí. Volta esse povo pra correr. Correram tudo, hein? Correram tudo, hein? Tá tudo voltando pra dentro da cidade aí. Já... Já... Tirou a... Já espantou eles. Tavam obstruindo a via aí. Você viu que não tava passando nenhum veículo. É... É... TKF aí. É isso aí. Tô com o veículo roubado, cara. Perseguição, então. Tá na rodovia lá do outro lado, KSL. Um sultan. A mesma rodovia que eu tô? É, Nil. Essa outra aqui, ó. É... Que pega do hospital, KSL. Tá sentindo ao centro da terceira cia, KSL. O KSL mantém em formato. Positivo. Tô chegando próximo ao QTH, onde tá o veículo. Ele desceu... Ele desceu para industrial. Tá aqui embaixo. Ele saiu da rodovia. Mas pode pegar a rodovia aí. Aqui, ó. Tô no visual do veículo. Sultã. Corzinho. Positivo. Ele pegou a rodovia, só que aí ele desceu naquela descidinha da rodovia. Para industrial. O que você é? Segundo foi passado aqui. O indivíduo pode tá armado, hein? Tô quase perto. Aqui, ó. Fazendo um acompanhamento, vai passar na frente do presídio. Eu acho que é isso. Não, tá... Próxima a empresa ruim aí de combustível. Pode... Pode descer, ó. Ele vai... É isso mesmo. É isso mesmo. Ele tá indo pra frente aqui, ó. Vai pegar... Não sei se ele vai subir a rodovia. Deixa eu ver. Foi reto. Foi reto. Tá passando na frente do presídio aí mesmo. Tô ficando visual já. Já bateu. Boa. Boa. Viu o taticão já era. Hoje vem caminhao. Olha o cerco da aziatura. Oi? Aזia a aziatura cercou aí o indivíduo. Aperta Não, 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 não falei pra parar rapaz Tiro de borracha pra conter o indivíduo É, QSL, o águia vai pousar aí, QSL, KS aí Vou guinchar o veículo aí A águia finaliza no patrulhamento Vamos pousar aí, QSL QSL, QSL, QSL Cuidado, ambulância Derrubando o poste, hein? O poste era só um detalhe Tá errado a roupa pra mim, mas tá bom Deve ter saído do piloto de preto, né? Pra mim é a farda do águia Valeu Pra mim é o marinheiro